E aí, eu resolvi trazer aqui, para esse início de live, uma brincadeirinha, coisa à toa. Fazer uma... a gente brincar aqui num quiz presidencial. Aí eu mando daqui e vocês mandam dali. Beleza? E aí a gente vê quantas a gente acerta. São 10 perguntas sobre presidentes dos Estados Unidos. E aí, vamos começar, então, a live de um jeito diferente. Vamos fazer mais interativa aqui, mais suave, antes da gente entrar nos assuntos mais delicados da política norte-americana. A primeira pergunta é... Quem foi o primeiro presidente a morar na Casa Branca? George Washington, John Adams, Thomas Jefferson ou James Madison? Tem uma pegadinha aqui, por quê? Tem duas, na verdade. O George Washington foi o primeiro presidente. Então, geralmente, a gente pensa que ele foi o primeiro a morar na Casa Branca. Mas não. A Casa Branca começou a ser construída na sua administração e foi entregue na gestão do John Adams, que foi o primeiro a morar na Casa Branca. Toma! Começamos bem. Interessante. O Thomas Jefferson foi o primeiro a tomar posse em Washington. Então, ele é o primeiro a tomar posse em Washington que vai morar na Casa Branca. Mas o primeiro a morar na Casa Branca foi o John Adams. Segunda. A Casa Branca nem sempre foi conhecida como Casa Branca. Era, às vezes, chamada de mansão executiva do presidente, ou a casa do presidente, e por diversos outros nomes. Qual presidente oficialmente nomeou a Casa Branca com esse nome? Ó, outra coisa interessante, hein? A Casa Branca nem sempre teve o nome de Casa Branca. Não sei se vocês já sabiam dessa. Quem que deu esse nome para a Casa Branca? Grover Cleveland? William Taft? Ulysses Grant? Theodore Roosevelt? Essa eu sei porque eu já fiz um conteúdo sobre Casa Branca. aqui no canal, quando eu fazia aquelas pitadinhas históricas. E essa daqui é fácil. Fácil. Qual foi o presidente que deu o nome de Casa Branca para a Casa Branca? Então, até o início, finalzinho do século XIX, início do século XX, a Casa Branca não era chamada de Casa Branca e passou a ter esse nome por conta de um apelido dado por Theodore Roosevelt. Toma. Ele batizou esse nome em 1901. Vocês estão falando se vocês estão acertando aí. Terceira. Quem foi o primeiro presidente nascido nos Estados Unidos? Ó, perguntinha capciosa. Por quê? Os Estados Unidos é fundado enquanto nação, 1776, declaração de independência, vira uma confederação em 1781 e depois uma federação, a República Federativa, em 1789. Então, presidentes como George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, James Monroe, James Madison, foram presidentes que lutaram na guerra. Então, eles nasceram na época que ainda era colônia. Então, nós temos aí William Henry Harrison, Martin Van Buren, Andrew Jackson e John Quincy Adams. O John Quincy Adams, eu sei que ele já tinha nascido, ele já era nascido quando começou a Guerra de Independência. O Andrew Jackson, em 1812, ele lutou a guerra, ele lutou a guerra de 1812, ele já era comandante da guerra de 1812. Então, eu imagino que ele nasceu antes de 1776 também. Entre o Van Buren e o William Henry Harrison, a gente tem que lembrar que o William Henry Harrison, quando tomou posse, ele venceu o Van Buren nas eleições. E ele venceu o Van Buren nas eleições e tomou posse como sendo o presidente mais velho da história dos Estados Unidos a tomar posse. Quer dizer que o Van Buren é mais novo que ele. Vamos lá? Toma! Van Buren. Caraca! Isso aqui era... Vamos lá. Ah, essa é fácil. Fácil. Não vou nem responder. Quantos filhos teve George Washington? Não vou nem responder. Essa é fácil. Condilho Chaves. Essa é fácil. Pergunta outra. Faz uma mais difícil. Mas brincadeira, essa é fácil mesmo, porque o Thomas Jefferson... O George Washington era estéreo. O George Washington não podia ter filhos. Aliás, essa é uma ótima pergunta e é uma pauta que eu já vi alguns canais gringos fazendo e que eu fico pensando em trazer para o meu canal. Que é a seguinte questão. Se George Washington tivesse cedido a pressão de alguns dos seus correligionários e se tornado o primeiro rei dos Estados Unidos, quem seria o rei hoje? E aí nós temos um primeiro problema porque ele não teve filhos. Ele era estéreo. Ele tinha um filho, ele tinha os filhos da Marta, Marta Custins, que ela já era viúva e tinha filhos. E eles adotaram, tiveram um de criação, mas ele não teve filhos biológicos. Então, essa é uma... Acho que vamos tomar uma pauta legal para a gente fazer um dia aqui. quinto. Qual o presidente que durou menos tempo no cargo? Bom, como eu já mencionei, William Henry Harrison se elegeu vencendo o Martin Van Buren e era o presidente mais velho a ser eleito. e existiam muitas dúvidas sobre a sua capacidade de ser presidente por conta da sua idade. Ele tinha sido um herói de guerra em 1812, na guerra de Tupacanu também, lá na região dele, na Galeria de Indiana. e aí, para provar que a idade não seria um problema... Para provar que a idade não seria um problema, ele decidiu fazer o maior discurso da história das posses presidenciais até hoje. o maior discurso de tempo, né? E estavam... Era 4 de março, fim ali... Já primavera, mas foi um dia que choveu em Washington. Ele pegou uma gripe e morreu em 30 dias. William Henry Harrison. Quinta, sexta. Qual estado mais forneceu presidentes? Which state has produced the most US presidents? Essa aqui é fácil. Fácil, tá fácil. Por quê? Porque nós temos, logo de cara, George Washington. Ó, dos primeiros presidentes, Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, só o Adams não nasceu na Virgínia. Só o Adams não nasceu na Virgínia, tá? Então, nós temos aqui a Virgínia! Fácil. Em 1966, e 66, o presidente Lyndon Johnson fez um ato, uma decisão histórica. Caraca, 66? Ó, 65 é a aprovação, 64 é o Civil Rights, 65 é a lei do voto, 68 é o House Acting de moradia, 66, o que ele fez? Ele limitou os termos dos senadores? não, isso ainda não tem limite. Ele estabeleceu o FBI? Não, o FBI é anterior da década de 60 já. Inclusive, tem um vídeo aqui sobre como o FBI perseguiu o Martin Luther King, que foi muito pouco entregue esse vídeo, porque tinha um... tem um problema de direitos autorais, de uma fala do Martin Luther King que eu peguei num outro site. E aí, eu tive que fazer um corte essa semana e subi ele de novo. Ele desegregou o exército? Não, quem fez isso foi o Harry Truman. Então, nos sobrou aqui que ele apontou o primeiro afro-americano como membro do gabinete presidencial. Toma! Que tipo de fazenda tinha o presidente Jim Carter? E o que o fez famoso antes de se tornar presidente? Essa é fácil. Jim Carter plantava peanut, amendoim. que presidente era, tinha o nome, tinha um codinome pelo serviço secreto de Rawhide. Dica. A primeira dama, o código da primeira dama era Rainbow. Rawhide. Caraca. Não sei nem o que é Rawhide. Faço nem ideia do que seja Rawhide. Deixa eu ver. Vou pesquisar aqui Rawhide. Mas não vou pesquisar, não vou, não, peraí, eu vou até abrir aqui para vocês não acharem que eu estou mentindo. Aqui, uma nova guia. Compartilhar com vocês. O que é Rawhide? Tradução. Rawhide couro cru. Não tem mais dica, não? Imagens. Rawhide. Rawhide. Couro cru. Clint Eastwood. Já sabemos quem é, né? Clint Eastwood. Quem que é o cowboy? Quem que é o cowboy? O cowboy é o Ronald Reagan. pilidinho do Ronald Reagan, então, Rawhide. Coro cru. Mas eu acho que é por causa do cinema, né? Do Clint Eastwood. Quem foi o único presidente a deixar a Casa Branca e retornar para um segundo mandato em quatro anos depois? Tem vídeo sobre isso aqui no canal de como o Donald Trump pode vencer as eleições de 2024 e o que ele pode aprender com Grover Cleveland. Toma! 10 de 10, tá? Pai gabaritou. Esquece. Semana que vem eu faço um mais difícil. Você acabou de assistir a um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha e que vai ao ar toda sexta-feira às 8 horas da noite. Aproveite para deixar um like e se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. E considere também se tornar membro do canal. See ya!